O crime foi por volta de nove e meia da manhã, mais ou menos, nesse bar onde nós estamos, na Rua Montevidéu, no bairro Maria Goretti. O proprietário do bar estava aqui atendendo normalmente, como ele está agora. Na sequência, entraram algumas pessoas. Um sentou aqui, o outro sentou ali e parou uma caminhonete. E dessa caminhonete desceram outras pessoas para vir ao bar. Quando o cidadão desceu da caminhonete, ele percebeu que tinha uma moto parada logo mais aqui ao fundo, provavelmente uma CG de cor azul. E dessa moto vinham correndo dois indivíduos, um de capacete na cabeça, outro de boné. Quando chegaram aqui, nesse local das pedras britadas, aqui na frente, eles já abordaram o homem da caminhonete e entraram com ele abordado. E os dois indivíduos, cada um com uma arma na mão, um revólver. Chegaram por aqui com o homem abordado e já disseram, olha, é um assalto e deita todo mundo no chão. Então, resultado, o proprietário do bar, as demais pessoas que estavam aqui, no total de quatro pessoas, todas deitaram aqui no chão. Um ficou vigiando de arma na mão e o outro foi procurar dinheiro. Tomou carteiras das pessoas que estavam aqui, foi para dentro do bar aqui, deu uma olhada nas gavetas e tudo mais, e constantemente pediu dinheiro. Aí o proprietário disse, mas olha, dinheiro tem um troquinho na gaveta. Ele foi na gaveta, não foi, não chegou a passar para ir na gaveta, desistiu. Na sequência, ele voltou, falou mais uma vez que queria mais dinheiro. Os indivíduos disseram, olha, o dinheiro é esse que tem na carteira que você pegou. No total, ele pegou aqui duas carteiras, revistou mais umas pessoas que estavam e não tinham carteiras. Resultado, levou cerca de uns 80 reais em dinheiro e também pegou o relógio do proprietário do bar. Logo após cometer o crime, eles voltaram correndo até a motocicleta, embarcaram na moto e acabaram fugindo. Na sequência, a polícia militar aqui foi chamada, esteve, conversou com o proprietário do bar, pegou algumas características desses indivíduos, fizeram buscas, mas até agora não conseguiram reaver nada. situação complicada. Para quem está trabalhando hoje em dia, sempre é um desafio, né? A gente não sabe o que a gente vai fazer. O jeito que está indo, a gente fica bem preocupado. Não é a primeira vez que acontece isso aqui para o senhor, né? Segunda vez. Como é que foi a primeira vez? Ah, chegaram aí quatro horas da tarde e falaram que era um assarto, e daí eu falei que não tinha dinheiro. Daí pegaram e saíram. E nessa aqui, fizeram todo mundo deitar no chão, né? Deitar no chão e levaram as coisinhas. Estabelecimento comercial pequeno, o sujeito começa a ficar pensando, será que vale a pena? É, é bravo trabalhar o jeito que está indo, né? Está preocupante.